O que você vai ser? Você vai ser? Naná fica Naná fica Minho para a Oaracá O que você vai ser? Caca, sou o abio Naná fica Naná fica Naná fica Naná fica Naná fica Naná fica E aí 처 menos 이었 forgot Naná fica Naná fica Naná fica Naná fica Nanam Nan Nanu Nú dunhada no wella, um susto, Clube-se de Cidade e Poder. Clube-se de Cidade e a se Enferra, Abad开, Vamos ver o que é tu liso, Gostando, vamos ver o que é tu liso, Vai me amar a cita, viva o que é tu liso. Abena no qual é tu liso, Abeno no te liso, Gostando, vamos ver o que é tu liso, E aí 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 Yeah! Yeah! Come on! Come on! She pretty! Yeah! Afrika! There you go! Yeah! Afrika ladies! Afrika music! Yeah! Afrika! Everybody, let's go! Let's go! Hey! 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 Look at you! Hey! Hey! Yeah! Hey! Yeah! Hey! 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 Can you go? Hey! Hey! Do it on the other side! Hey! Hey! Let's go! Hey! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Yeah! Do it next! Hey! Obrigado.